Dá uma olhada na cadeira gamer que acabou de chegar aqui, guys. Uma cadeira gamer de praia pra eu curtir The Crew lá na praia, tranquilão. Bom, galera, tamo no The Crew Motor Fest, um joguinho que é completo, mano. Tem como objetivo aqui fazer corridas, né? Comprar carro, Ferrari, que é inclusive o carro meu dos sonhos que eu quero pegar nesse game. Só que pra isso a gente tem que completar missões e desafios. E tem vários tipos, né? A gente pode fazer corrida de barco, corrida de avião, corrida só de drift e tal. Ou só de super velocidade, tipo Ferrari, Fórmula 1. Então, cara, eu tô muito empolgado pra gente conferir esse joguinho hoje. The Crew Motor Fest, ó o drift do Scorpion. Chama! Tá mal vendo, né? Mal vendo, mas tá indo. Bom, a primeira corridinha que eu quero fazer, guys, é Overwood. Eu vou usar o meu carro da vida real nessa corrida, que é uma Dodge Ram. Eu já comprei ela aqui no game, só que tá muito longe, velho. O caminho que a gente tem que fazer pra chegar até lá. Eu vou resolver isso aqui, sabe como, mano? Eu vou trocar aqui pra avião. Como é que eu peço? Aqui, ó. Avião. Você não tem nenhum tipo de veículo a ar. Ah, mano, é sacanagem. Tá achando que eu tô duro, Joguei? Vamos comprar o avião. Queria que fosse assim na vida real. Não tem avião, vou lá comprar. Então, ó, catálogo de veículos. Olha só a quantidade de carro que a gente pode ter aqui, guys. Boa, filtrei aqui por aviões agora. Tem esse Teco Teco aqui, que é caro. Tem esses barcos. Caraca, dá uma olhada aqui, ó. Lancha da Lamborghini. 214 mil cc. É muito caro, mano. Mas caro que me é Ferrari. O mais barato são esses Teco Teco aqui. Só que eles não devem ser muito rápidos. Vamos ver, ó. Esse aqui, a velocidade máxima é 400 km por hora. Já esse, 240. Não vou pegar esse aqui, não. Esse daqui é 420 km por hora de velocidade. Você tá maluco? Tá. Esse daqui chega a 700 km por hora, guys. Ah, pessoal, vou pegar esse daqui, mano. 700 km por hora. Vai ser fácil de eu ir pra um lugar e pra outro. 50 mil cc vai custar isso aqui. Tá maluco? É grana pra caramba. Vamos decolar nosso aviãozinho. Bora. Você tá doido, doido. Olha como é que é a visão do piloto desse jatinho. Tá maluco, mano. Dá pra gente passar os rasantes aqui, que daí a gente ganha mais pontos, né? Ó, rasante. Eu gosto de pilotar jato, mano. Jato, aviãozinho, é o que eu curto. Vem pra cá, ó. Debaixo da ponte. Tão bem demais. Ó, a rosquinha do Simpson aqui. Dá pra passar por dentro dela? Ai, acho que dá. Quase deu ruim. Pô, eu acho que eu fui roubado, pessoal. Falou que esse jato ia chegar até 700 gramas por hora. Eu tô em 237. É a velocidade máxima dele? Ah, eu quero o reembolso. Ó, tamo chegando no nosso ponto de encontro. Ah, será que dá pra pousar assim, ó? Ui! Vai começar a corredinha de quadriciclo. Cara, nossa, o que é tão nostálgico pra mim? Valeu, Ubisoft, aí, por ter me enviado esse game. Tô muito feliz. É um dos meus jogos preferidos. Tá? Ubisoft, se pá, é o meu jogo preferido, junto com Assassin's Creed. Ubisoft, vocês são sensacionais. Bora acelerar isso aqui, mano. Pô, tenho que representar, mano. Quadriciclo, eu ando na vida real. Já participei de coidinha, inclusive. É, quase quebrei meu braço de quadro já também. Então, assim, temos que representar. Ah, e não. Deixa eu dar uma concentrada aqui, ó. Joga de ladinho. Suave, ativo o nitro. Quadriciclo de nitro é a primeira vez que eu vejo. São duas voltas só. A gente tá em quarto lugar. Pelo menos tem ainda no pódio, né? Ah, não é essa curvinha que eu pego eles. Ai, ai. Ó, essa retona aqui dá pra aproveitar, usar nitro e passar o pessoal, hein? Ó, vai. Nitrozão. O cara cortou o caminho ali, mano. Que safado. Deixa eu ver. Ah, rodei. Tô mal na fita, hein, pessoal? Olha minha posição. Sexto lugar. Dá pra chegar ainda no pódio. O terceiro tá aqui logo na minha frente. Aproveitar essa parte aqui, ó. Quem ganha, na real, é na curva, né? O que faz um bom piloto são as curvas. Ó, ó. É, aqui eu me dei um pouquinho mal. Importante que o quadro não distracionou. O segundo colocado tá na minha frente. Tamo em terceiro. Ah, e aí, fiz a curva bem aberta. Mas vai, agora passa. Agora passa. Ah, usei todo o meu nitro. Mas consegui passar. Tô em segundo colocado. Bora, moleque. Tô em segundo colocado ainda, pessoal. Consegui fazer a curvia ali sem derrapar. É a última volta. Hum, não finalizamos em primeiro. Mas segundo não é ruim. O Scorpion Gamer, segundão. Ó, guys. A próxima corrida eu acho que vai ser de caminhonete. Então eu posso usar daí as minhas máquinas. Dá uma olhada aqui, ó. Dodge Ram. Será que vai dar pra usar meu carrinho da vida real dentro da corrida? Essa é a meta, né? Olha só. Será que dá pra meter um drift? Eita, pô. O carro tava na frente ou bato mesmo? É, pelo visto não dá pra usar Dodge Ram aqui, pessoal. Tem que ser o veículo que eles mandaram. Toyota Tacoma. Eu queria que fosse a minha Dodge Ram. Simbora. Vai começar a corrida de off-road. Vem com o Scorpion. Acelera, rapazão. Galera, já usou o nitro aqui logo de cara. Eu vou segurar pra encher a minha barrinha de nitro ali na esquerda. Usar logo de cara pra mim não é uma boa estratégia. Vamos lá, vamos lá. Segundo colocado na minha frente. Caramba, mano. O pessoal já tá usando nitro. Segura um pouco aí, gurizada. Calma. Ai. Caramba. Quase deu ruim. Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Ó, passar esse cara aqui agora. Usar o nitro. Vai. Toma. Toma. Uh, uh, uh. Hum, eu posso usar o nitro ali na mega rampa. Eu passo eles tudo no ar. Agora, 3, 2, 1 e... Vai, 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 vai. Ah, o cara usou também. Toma. Que vista incrível, véi. Isso que tá doido, doido. Bora, bora, bora. Olha essa descida, véi. Tá abriu lá. Que da hora, mano. Nossa, eu vou derrapar aqui. Ai, deu bom. Consegui controlar. Caraca, eu passei aqui na hora do final. Usar o nitro, usar o nitro. Vai, 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 vai. Toma, moleque. Primeirão, mano. Passei no final, véi. Eu falei, tem que economizar o nitro pra usar na hora certa. Se não, dá ruim. Tá maluco, mano. Mais uma vitória aqui pra conta. Vai ser a nossa primeira, né? Agora a gente vai descer uma montanha, pessoal. Usando moto de motocross. A gente tá com uma BMW R1000. R1200. Isso aqui é a Robozona, né? Pessoal do GTRP curte pra caramba. Simbora, véi. Vamos acelerar. Descer a lareira com a motinho. Pega, mano. Já puxei o grau aqui. Vamos ver se eu tô bem. Uou, salto. Uou, uou, uou. Caiu. Pô, caí bem. Ai, caiu. Não, não tô bem, né? Tô fora da pista, cara. Ai, que sobe o nariz. E vai ter subida também, né? Acho que vai ser só descida. Tem a dificuldade. Depois de tua descida tem uma subida. Que lindo, cara. Vai, 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 vai. Tem mais uma rampinha aqui, guys. Pega. Uou. Esse jogo tá muito bom, cara. Eu não sei quantos bilhões de dólares custa fazer um game desse, mas com certeza tá valendo a pena. Nossa. Eu fiquei em cima da linha de chegada. Ó, ó, ó. Primeiro colocado de novo. Não tem pra ninguém, mano. Esquece. Aqui é escorpionários. Dá uma olhada agora, guys. A gente tá jogando uma corridinha aqui. Na real, não é uma corrida. É um sexto de demolição. É tipo aqueles jogos de demolição, onde é que a sua meta é não destruir seu carro e destruir o carro dos outros oponentes. São 32 players que tem aqui. Um já foi embora. E... Ah, não. Não começou ainda. Vai começar em um segundo. E vai começar agora. A luta vai começar. Esse daqui é meu time, então. Vai ser equipe de três, né? São 30 players, cada um com uma equipe de três. São 10 equipes. Ó, aquele ali é um playerzinho que a gente pode tentar destruir. Esse aqui é da minha equipe, tranquilo. Esse aqui eu vou esbagaçar ele agora. Vem, garodão. Vem. Vem, garodão. Vem. Hum, foge não, meu querido. Tá com medo, irmão? Ah, ele me parece meio forte. Acho que vou me ferrar, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Batei de frente aqui, ó. Tem muitos players, na real. Ó, esse aqui, esse aqui. Quase deu ruim. O que a galera tá subindo essa montanha, mano? Toma. Eu que bato de frente. Ah, esse aqui era meu parceiro. Bati no meu parceiro. Vem, meus pangaré, meus jamelão. Olha esse aqui, ó. Fui por pouco. Ó, olha aquele ali, ó. Olha o jamelão vindo. Olha o jamelão vindo. Tá, lançou mais coisas aí. Eu vou buscar pelo menos um airdrop, mano. Mas só porque eu tô curioso, né? O que eu preciso de algum auxílio. Deixa eu ver o que é esse negócio aqui, ó. Ah, o repair kit. Kit de reparo, beleza. Eu queria alguma coisa, tipo uma bomba. Ou uma banana, tipo um Mario Kart. Ó, ó, ó. Toma! Impacto forte. Ihu! Galera, tá com escudo. Eu sou o único que não tem escudo. Ó, ó, ó. Não! Não, não, não. Tirou metade da minha vida, irmão. Como que o cara tirou metade da minha vida dessa forma? Nossa, olha o carro desse maluco. Vem, vem. É! Não deu. Eu vi tudo que era nítido e não deu. Ó, ó. Nossa! Eu destruí ele. Quase, na real. E agora tá vindo atrás de mim. Socorro! Socorro! Ah! Meu veículo foi destruído. Caramba! Tô de volta aqui, pessoal. E dá uma olhada. Tá na hora da gente pegar o nosso novo carro. Comprei um. Não ia ficar passando vergonha com aquele carro lá. Que eu perdi foi por causa do carro, tá? Não foi por causa de falta de habilidade, não. Aham! Dá uma olhada nessa máquina. Comprei um negocinho de nitro também. E, ó, quando eu acelero, cara, sai umas faísca muito louca. Eu já mostro pra vocês. Ah! Peguei um pneuzinho. Não faço ideia do que que é. Mas, ó, tô com o escudo, tô com o pneu, tô com uma luvinha. Eu acho que vai dar bom, pessoal. Ó, tem um cara pra destruir aqui na direita. Vou pegar ele já aqui, ó. Não, ó lá, ó lá. Hum! Só que ele tá com muito escudo, hein, guys? Vai sofrer pra destruir ele. Não sei se vai dar bom não, mano. Vem, 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 vem. Opa! Raspou um pouquinho. Deixei a... Eu acho que vou fugir, na real. Não tô a fim de lutar com esse maluco. Ah, não, não. Vem um parceiro me ajudar. Agora já era. Toma! Toma! Nossa! Vai, me ajuda aí, parceiro. Arrebenta esse cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tá me perseguindo. Socorro, 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 socorro. Ai, caramba. Ai, beleza. Deu bom. Ai, fuj, 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 fuj. Nossa, foi desesperador agora, hein? Eu vou dar um jeito de destruir. Acabar com esse cara. Beleza! Destruído com sucesso. Você tá doido, doido. Bora, vamos lá. Vamos para as próximas áreas procurar mais escudo, pessoal. Nossa, quase que eu bati nos caras aqui. Ai! Seu veículo foi destruído. Ah, não é possível, mano. Agora a corrida vai começar com super carros, pessoal. Peguei uma Porsche emprestada porque ainda não comprei a minha Ferrarizinha. Sim, bora, mano. Vamos começar isso aqui, velho. Tá, abriu, mano. É uma corrida com, não sei, são 28 players, tá? Tá. Ah, muito jabelão aqui, cara. Olha isso. O pessoal tudo fica se batendo na grosseria. Sai da minha cola, gurizada. Olha a polícia aqui. Polícia de Lamborghini, mano. Mas, Scorpio, acelera, rapaz. Deixa o pessoal... Não, não me joga para fora, não. Não. O pessoal fica tudo se batendo. Aos poucos a gente vai recuperando nossa posição. Opa! O Lamborghini passou bonito aqui, hein? Vou te falar. Pena que... É bom que o cara é ruim nas curvas. Já tá errando bastante ali. Vou aproveitar o meu litro que eu tô guardando. É, se bem que o Lamborghini tá correndo bem agora, hein, guys. É, mal menos. Já foi, o pangaré. Ai! Fui junto. Ah, tá bem aqui, ó. Se cair em pé, a manobra. Uhul! Tô em 20º, cara. Agora, continua em 20º. Vai, 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 vai. Tentar chegar pelo menos nos 10 primeiros. Não vai me passar, não. Hoje, não. Tentei rodar o cara, cê sujou, mas não deu. Pô, tô em 16º, mano. Eu não faço ideia como. Eu tô batendo em tudo. Ah, tô em 16º. Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? Oxi. Ai! Ah, aí não, jogo. Trocou de carro e fez eu bater o bagulho. Aí, me jabelou. Agora, estamos de muscle car. Ah, eu não sei usar isso aqui. Tô lascado. Dirigi com muscle car. Ah, o galera tá de Lamborghini ou eu tô de Dodgeão? Por quê? Agora, eu fiquei chateado. Ó, passar o Corvette. Vem, Corvetteão, vem. Agora, é só carro V8 aqui. Ai, ai, ai. Tô balançando aqui, hein. Ah, não. Fui pra 20º, velho. Beleza. Agora, a gente trocou pra Fórmula 1, mano. Que bizarro, velho. Olha que da hora, mano. Você tá doido, doido. Caramba, o problema é que eu tô indo muito mal ainda. Ó, mas tô alcançando os malucos. Tô alcançando os doidos. Vamos lá. Controla a curvinha. Vai, usa Nitrozinho pra passar. Nossa, a curva aqui vai ser bonita, hein. O cara cortou o caminho ali, vocês viram? Beleza. Fechei um cara aqui. Quase que eu rodei. Sai fora, irmão. Vai, erra a curva aí. Te passo na curva, parceiro. Não passei ainda. Estamos em 18º. Tava em 22º, agora é 18º. Cara, tá pelo menos 15º nessa corrida. Ó, vou passar esse cara aqui no gás, irmão. Com licença, parceiro. Aí ele me lascou, mano. Aí ele me lascou. Ai, fui fazer uma ultrapassagem e me lasquei. Ó, rampinha. Uh! Uh! Não passei ninguém nessa rampinha. Acho que eu só destruí meu carro. Ó, passar esse cara aqui agora no gás. Ó, ó. Uh, que ultrapassagem. Aqui é Max Verstappen, irmão. Não! Que sacana, véi! Que sacana! Não, a minha meta não é agora não ir na imposição. É ferrar esse cara. Eu vou lançar ele pra baixo dessa montanha. Que sacana o que ele fez, véi. Ah, que eu te pego agora, meu parceiro. Vai embora! Sem vergonha! Vai me ferrar, eu te ferro também. Falta 30 segundos pra acabar, senão eu vou tomar a INC, guys. Corrida não concluída. Não, não vou tomar, não. Estou indo bem aqui nas curvinhas, pô. Fazendo o bagulho certinho, vou tomar a INC. 18 segundos ainda pra eu finalizar. Tem 3% da corrida. Nova meta agora. Não tomar a INC. Ai, caramba. Tem 2% da corrida ainda. Dá tempo, Scorpion. Dá tempo, sai na frente. Uh! Uh! Finalizei, irmão. Terminei 18 anos e finalizei. Eu vou ficar pobre fazendo o que eu vou fazer agora, pessoal. Mas assim, a gente tem que lutar pelos sonhos e realizar eles. Então, vamos pegar aqui uma Ferrari. 458 Itália, guys. Dá uma olhada que coisa linda, mano. Custa 1 milhão de moedinhas. Como eu tenho aquela moedinha tipo diamante, é 150 mil. O barco da Lamborghini não vai dar pra comprar. A cor, véi. Deixa eu originar o Ferrari mesmo. Olha só a roda. Tem a roda branca clássica. Eu gosto da roda preta. E tem a dourada. Eu vou da roda preta. Comprado. Nossa, tô lascado, guys. É muita grana. Ferrarizinha 458. Ai, como eu vou ver esse carro, mano. Vamos ver o que que... Olha o interior dela. Que som. Até aumentar o volume. Ah, isso. A troca de marcha. Que top, véi. Vamos ouvir o barulho dela. Eita, calma. Ó, 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 ó. Cortando de giro. Que da hora. Será que dá pra fazer um drift com essa Ferrari? Vamos descobrir. Vamos mudar o câmbio aqui pra manual. E agora dá pra gente brincar, ó. Caminhozinho manual. Vou tentar fazer de terceira marcha mesmo. Não, vai ser segunda aqui, ó. Ah, é gostosinha. Tem que pegar o jeito ainda. Vamos ver, entrar na curva aqui de segunda. É, parece que de segunda a marcha não faz drift muito bem não, pessoal. Bem difícil. Mas ter... É, não é um carro muito de drift não. Tô com uma certa dificuldade. Ai, coitada da minha Ferrari. Fazer o seguinte. Eu vou de minha aderência da roda traseira. E eu acho que, né, vai escorregar mais. Que é isso que tá faltando no carro. Vamos ver. Ah, agora tá escorregando. Hum, tá escorregando até demais. Botei roda de drift, irmão. Ó, 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 ó. A chama? Quem disse que Ferrari não faz drift? Ah, agora foi mais bonito, hein, guys. Tive que desviar do carro ali, cara. Quase que deu ruim. Mas deu bom. E aí, se a gente tentar fazer aqui no meio do mato mesmo? Será que vai? O carro Ferrari Off-Road? Foi a primeira vez que vou ver isso. Ó, ó. Tem a Arizona Full World. Pega, moleque. Eita, preula. Vem o Skyline aqui comigo. Fala, Skyline. Quer brincar de drift? Vamos. Ó, ó. Ah, tentou puxar bonito ali, mas não foi não, meu querido. Vou falar aqui. Vou achar que foi, mas não foi. Deixa que eu puxo aqui o próximo, hein. Ó. Assim que faz. Não foi tão bom, não. Ó, ó, ó. Ah, o cara brinca também, hein. Eita, preula. Ferrei o Skyline. Você tá maluco, mano. Mano, vamos brincar um pouquinho com essa Ferrari e dar uma destruída nela? Vamos esbagaçar ela. Eita, preula. Ó, Ferrari anda na água também, mano. Quem disse que não? Ó, o teste de durabilidade da Ferrari aqui no The Crew. Aguenta tudo, velho. Olha só. Bora, tacar no mato aqui, ó. 250 por hora. Bater na árvore daí. Será que tá bom? Bom não tá, né? Toma. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de The Crew Motorfest. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.